E, Mael, com respeito às pesquisas do senhor como pré-candidato, geralmente os pesquisas estão se concentrando em apenas dois outros candidatos, como se os partidos menores talvez tivessem menos chances de chegar ao poder. Como o senhor encara as pesquisas? Eu estou muito satisfeito. O que é isso? O que é isso? Nós estamos rindo sozinhos. Veja, sem mídia, sem mídia. Até agora é sem mídia. Agora não. Agora a mídia se abriu. Essa entrevista que eu estou dando é um exemplo disso. Para quantas pessoas eu estou falando agora? Mas essa chance nós não tínhamos. Estamos tendo agora. Sem mídia, nós já temos 1% de intenção de voto. Tanto na CNT-Census, tanto na Datafolha. E o que é 1% do eleitado brasileiro? Isso representa aproximadamente 1 milhão e meio de pessoas. O jingle, Mael, o democrata cristão, é o jingle mais conhecido no Brasil. Ou alguém aqui não conhece o jingle? Todo mundo conhece. E a nossa área de marketing criou uma coisa genial. Ela pegou a trilha sonora do jingle e transformou em ringtone para celular. Já tem mais de 50 mil celulares no Brasil com ringtone do Mael. Isso é viral agora. A dispersão disso é viral. São cada dia mais e mais e mais celulares com o jingle do Mael. E são gente que coloca o jingle porque quer vir junto. Quer vir junto. Estamos juntos. Isso é uma coisa muito forte. Nós estamos muito animados, contentes. Nós temos certeza do seguinte. Logo, logo, a gente chega a 5%. E na hora que a gente chegar a 5%, ninguém nos segura mais. A gente vai para o segundo turno e ganha a eleição. A gente vai para o segundo turno e ganha a eleição.